Olá, boa noite! Estamos iniciando mais um programa... Deixa Brilhar! Como é que o... O que é isso? Eu tô vendo a cidade, eu só penso... Temos um cachorro aqui do lado também, é quando? É o Bob. É o Bob. Ó, viu? É o Bob. Pensa no cachorro. Fica quieto, Bob! Passa! Ele quer participar do programa, depois vai ter cachorro aqui, a gente vai entrevistar. Vai relâmpago, não vamos entrevistar. É, os telespectadores dele, ele tá perguntando... É os fãs. É, tá perguntando quando é que vai ter ele. Tá bom. Gabi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é que você está? Tem? É. Já trouxe alguma charadinha para nós? Não. Como? Sei lá. Mas por favor... É, fala uma charadinha para nós. Mentira, eu trouxe sim. Então fala. É porque eu sempre falo sim, daí eu queria dar uma renovada, sabe? Ah, tá. Entendi. Gabi. E agora fala assim a charadinha, não precisa botar o... É que o vídeo é pra lá, ó. Você não tá aparecendo. É. Eu tô mirando. O seu cabelo arco-íris está tampando o seu lindo rosto. Não, assim ó. Eu não sei porque eu fiz isso. Eu não sei porque eu fiz isso. Fala mais alto. Por que colocaram uma cama elástica no Polo Norte? Por que colocaram uma cama elástica no Polo Norte? Sim. Ah, então tá. Depois do programa... Ó, se você souber, deixe nos comentários, tá bom? Beleza. Beleza, Creuza. Beleza, Creuza. Então, se vocês quiserem depois de me ganhar no final do programa, a Gabi volta para falar. Eu volto não, né? Eu já fico aqui, né? É. Vai voltar de onde ela está. Para falar da... Ela não tá perdendo. É. 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 Boa noite, Bruxa Mel. Tudo bem? Tudo certo. Como é que foi a comemoração do seu dia? Foi bem boa. Aproveitei para dormir bastante. E muitas poções? Assustasse muita gente? Não, não, não. Eu sou uma bruxa do bem. Ah. Assustar não é legal. Eu assustei. Tua cara, né, Gabi? Tua cara. Então, o que você trouxe para nós agora? Eu vou apresentar a Agenda Escolar. Agenda Escolar é o nome, né? Isso. Não perdi agora. Cara, eu quase falei cultural. Cultural. Mas é bem escolar. Isso mesmo. Isso mesmo. No dia 27 de outubro, aconteceu nas dependências do auditório do Paço Municipal Osvaldo Duarte à 4ª CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação Etapa Municipal. A Coordenadora de Educação Infantil, dá licença aí, amigo. É o Bob. É. A Isabel Patrícia Oliveira de Souza Martins, nome grande, né? Nossa. Uh, é sim, de imponência, né? É. Ela me explicou que o CONAI é um espaço democrático aberto pelo poder público e representada pelo segmento educacional e também a sociedade civil. Todos envolvidos para participar do desenvolvimento da educação nacional. E foi organizado e discutido desde a educação infantil pós-graduação. E ocorreu em todas as esferas de modo colaborativo entre município, estado e país. É. Com o objetivo de monitorar, avaliar o plano nacional de educação para o novo decênio. Eu nem conhecia essa palavra, mas enfim, que é de 2024 a 2034. E foi, no caso eles foram estudando o que que, que metas foram atingidas, o que que não deu certo, o que que botam na mala e joga fora. E resumo, a educação do Brasil inteiro foi analisada, reorganizada, retirada e tiraram o que não serve. Fizeram assim uma grande faxina, né? É isso aí. Então é um momento muito importante para a educação e é uma honra a todos que conseguiram participar desse momento. E agora uma outra novidade que está acontecendo neste momento lá na Praça da Matriz. Olha só que legal. Que é o festival literário de 60 anos de Isara. Verso em verso, prosa, arte e canção. O evento começou no dia 3, lá na terça-feira? Não, na quarta-feira. Quarta. E vai até sábado. Vamos ver o que mais que temos neste evento. É, na terça, na quarta, na quinta e hoje e ainda tem sexta-feira. Tem sábado também. Sábado-feira. É, sábado-feira. Isso aí. Então a abertura da feira literária do Arte Provoca Arte e hoje às 19h tem a palestra do poeta escritor Braulio Bessa. Braulio. Aquele nordestino. Não. Não. Nossa, adoro as poesias deles. Ah, gostei. O espetáculo cultural com associação de coral de Isara. E no sábado tem várias apresentações musicais com encerramento às 13h. e como incentivo da literatura, da leitura ou... é que leitura, literatura, tudo também dá, né? A Secretaria da Educação disponibilizou para os alunos da rede municipal 30 reais em vale para comprar livros e para os professores foram 50 reais. Então, gente, vocês que são alunos e professores, passam lá na feira literária para trocar esses vales por livros. Muito legal. A Gabi já comprou os seus, né, Gabi? Aham. Compraste quantos livros antes, Gabi? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Ela colocou algo de matemática? Não, só de historinha. Sete. Sete livros? Oito. 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 Oito livros. Nossa. E se alguém quiser dar o vale para ela, ela compra mais. É, eu compro mais. Me dá, me dá 3 de 30, porque daí eu fico com 90. Eu disse para ela ir na sala delas, quem não quisesse, em sala, em sala e bater eu, alguém não vai usar o vale, me dá. Pega o chapéu, senta lá na feira pedindo... Tu não vai usar o vale? Me dá, me dá, me dá. Aham. Ou senão a gente podia já comprar com o camista. Ah, pode ser. Eu pego dos professores, né? 50,50, 100% de discurso. Eu já dei uma passadinha lá na feira. O arte provocado está muito bonito. E tem bastante livros com preço bem bom, gente. Passa lá. E tem bastante livraria de vários lugares do estado também, não é só daqui, né? Sim, é. É. Está bem bonito. Eu vi uma livraria de Florianópolis. Hum. Bem legal. Então, tá. A agenda seria isso, Bruxa Mel? É isso aí. Tudo certo. Então, agora nós iremos para... Borbulhando a Cachola? É brincadeira. Ah, é brincadeira agora? Borbulhando a Cachola é depois do comercial. Vocês erraram. Eu sou inteligente. Todo mundo não. Então, a brincadeira... Quem fez foi a professora Nívia lá com as criancinhas da escola. Os brinquedos. Hoje eu estou enrolando... Ixi. A professora Nívia fez uma brincadeira muito legal com as crianças lá da escola. É uma brincadeira que eles já brincam de vez em quando. Eles adoram. Vamos curtir? Sim. Estou aqui de volta, professora Nívia, para apresentar a brincadeira do programa Deixa Brilhar. Os meus alunos vão brincar de pegar a tampinha. E a regra é muito simples. É só pegar a tampinha mais rápido. Só que tem que obedecer aos comandos que vêm antes. Como botar a mão no nariz, botar a mão na cabeça... Só quando eu falar... Pegar a tampinha que eles pegam. Eu sou o Luiz. Eu sou a Ana Clara. Eu sou a Amanda. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Iazo. Eles dizem. Ai, eu vou pro ladro... E vocês vão jogar o quê? Como de pegar a tampinha... Pegar a tampinha... Vamos preparar... Pera aí! Tem gente que usar... Atenção! Mão na perna... Mão na barriga... Tempinha. De novo, mão na cabeça, mão na mão, mão na bechecha, mão no bumbum, mão na perna, mão na barriga, mão no nariz, tempinho. Última vez. Preparados? Mão na cabeça, mão na orelha, mão no cabelo, mão no olho, mão no nariz, mão na barriga, mão no bumbum, pé, pé, pé. Todo mundo, palmas, parabéns, adorei o jogo. Essa, que incrível foi essa brincadeira, vamos brincar aqui? Vamos! Pode ser, eu falo. O que? Eu falo. Tá, depois eu, depois eu. Não, depois eu. Então vamos lá, quem vai começar é a Gabi e o Cometa. É, depois saca. Aí a gente não tem tampinha, vai de latinha mesmo, mas eu vou chamar de... Latinha não tem mais. Aqui, ó, deixa que eu mostro pra eles esse aqui, ó. Tic-tac, acabou. Não. Tá. Acho que alguém comeu tudo, né? Então, tá ligado na brincadeira, Cometa? Não. Eu vou dizer, onde que é pra botar, botem as duas mãos. É, cabeça, aí vai botar, barriga, nariz. E agora, quando eu disser, latinha, quem botar a mão na latinha, quem pega a latinha primeiro, venha. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Não. Vem. É que lá na escola é latinha, não é latinha, é tampinha. Tá. Dá de novo. De novo. Barriga. Pescoço. Latinha. Oh! Tô feliz. Quase quebrou a mãozinha de pano da... Tão empatada. Mentira. Dá lá de novo. Ombro. Cabeça. Chulé. Tá, latinha. Minha mão doeu, mas eu venci. E é isso aí, gente. Agora eu quero falar. Ai, a Gabi quer falar. Ah, ela quer falar uma vezinha. Tá, vai. Então, vamos lá. Tá bom. Deixa eu chegar mais perto, tá muito longe. Tá bom. Aqui, ó. Vai. Meu meio. Cabeça. Boca. Nariz. Ombro. Barriga. Latinha. Eu gostei que eu dei um tapas agora. É. Foi divertido. Mais uma vez? Pode ser. Tá, vai. Tá bom. Olho. Barriga. Pescoço. Orelha. Latinha. Oh! Isso que o bracinho dela é curto. Eu sei que meu bracinho é curto. E a pele é curta. Eu tô entendendo. Eu acho que você é burro. Tá, agora vamos a nega. Vamos a nega. A nega. Vai. Tá bom. Pode se empatar. Pode se empatar. Pode se empatar. Aqui. Aqui, ó. Aqui. Tá bom. Cabeça. Barriga. Ombro. Boca. Orelha. Nariz. Olho. Barriga. Latinha. Ah! Nilce distraiu. Campeão! Faz a corrida agora ali em redor da mesa com o troféu ou o grande troféu. Eu tô com vontade de comer salão. Ó. 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 É. É. É o desejo, Gabi? Sabe o que que acontece? É que não deu tempo de dar o lanchinho pra Gabi. Fizemos sem lanche, então a gente ia acontecer. Ela já tava se arrumando agora, se maquiando, se produzindo, dizendo que eu tô com fome. Triste. Não, eu tava arranjando a comida. Triste. Ai, agora ela tá aqui. Daqui a pouco ela vai comer o microfone. Meu Deus. É, ela até vai afastar dela. Não. Então, Gabi. Então, agora nós iremos para um qual entrevistar algum personagem que do nossa... Me ajuda? Nossa série dos Relâmpagos Super Campos. Isso, nós já entrevistamos, então, na semana passada a Caroline, que fez a Valentina. Eu achei muito engraçada a pergunta de uma lá do... Como é que tu aguentava a... A Viviane. A Viviane. Foi muito engraçada a pergunta dela. Pois é. Né? Né? Acho que nem ela sabe como aguenta. É, então foi muito legal. Então, hoje nós teremos a entrevista com o Fabrício, que faz o Carlos. Acompanhem aí. Como vocês já sabem, os meus alunos são super fãs da websérie do Cão Relâmpago. E, por isso, eles têm muitas perguntas para fazer para o Carlos. Meu nome é Gabriel e eu quero saber de onde surgiu a história do Cão Relâmpago. Olá, tudo bem? Então, Gabriel, a história surgiu baseado num desenho feito pela Carolina, que faz a Valentina. Ela que inventou a história de um cão super-herói e a gente adaptou a história em cima da criação dela, né? Meu nome é Iago e eu quero saber por que o Carlos quer roubar o Cão Relâmpago. O Iago, então, o Carlos, né, queria roubar muito o Relâmpago para estudar ele, ver o que tinha atingido, como é que ele arrecadou, como é que ele adquiriu, né, os poderes. E ele queria fazer um estudo em cima do Relâmpago para tentar fazer pesquisas para ver o que daria para fazer com os poderes dele, com o sangue dele, formar isso de alguma pesquisa importante para a raça humana, mas o pessoal não entendia muito bem ele, né? Oi, eu sou o Vinícius, então eu quero saber por que o Cão Relâmpago tem poderes. O Vinícius, ele tem poder porque ele foi atingido, né, pelo meteoro, né, as radiações do meteoro acabaram dando esses poderes para ele. e, então, a gente tem uma intenção, de repente, de fazer uma segunda temporada e explicando certinho como é que viria, como é que veio, como é que ele adquiriu esses poderes em cima desse, de onde que veio, né, esse meteoro, assim. Meu nome é Luiz, eu quero saber quantos anos tem. Quem? O Carlos? É, tá bom. Oi, Luiz, então, eu tenho 40 anos, né, Carlos, 40 anos, era isso que tu queria saber a idade, mas a carinha é de 18. Abra! Então, Fabrício, né, como é que, como é, eu não sei como pode chamar, mas acho que eu vou te chamar de Fabrícia, né, então, como é, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz no programa passado, como foi participar do elenco? Então, participar do elenco foi um negócio muito legal, né, muito bom, foi uma ideia que a gente teve de proporcionar esse momento na pandemia, um pouco de alegria para o pessoal, para as crianças, né, então, o elenco, né, a Nive, a Caroline, o Fábio, o Cris, são pessoas ímpares, assim, que a gente gosta muito, então, foi muito fácil atuar com eles, assim. Hum, sério? E eu quero saber o que que é interpretar um vilão, que é sempre diferente, né, quando é mocinha, atua de um jeito, quando é vilão, o que desperta nas crianças também, tem uma certa, as crianças aversão, ficam bravas, aquela coisa, né, o que que foi interpretar esse vilão para você? Ser um vilão foi bom, né, foi, sou um vilão bonzinho, né, como diz a Nivea, quando eu convidava ela para fazer algumas coisas, ela dizia assim, ah, você me convida para ser vilão? Eu disse para ela assim, mas os melhores atores veio da, da, da atuação como vilão, né, então, a gente é um vilão, mas é um vilão bonzinho, assim, vamos dizer. Fabrício, conte para nós como é que foi a ideia, como é que surgiu a, essa parte da história, como é que, é, quem teve a ideia, como é que foi, como é que saiu esse texto, assim, esse roteiro? É, o texto, ele surgiu um pouco da ideia que foi baseado na, é, nesses, nesses, nesses quadrinhos que a Caroline fazia, né, então, dali a gente pegou mais algumas ideias e a gente, é, sentou nós três juntos, né, eu, Caroline e Nivea, e dali a gente tinha, cada um teve algumas ideias e fomos montando a história, ah, dos três juntos escrevendo esse roteiro, que deu esses sete episódios, que foi, ficou muito legal, assim, o texto, acho que ficou, só as nossas ideias de começo já deu praticamente cinco episódios, então, foi fácil de escrever, é, então, acho que ficou muito legal, né, ficou uma coisa muito, é, a gente quer que isso chegue a mais pessoas, porque, é, como os alunos da Nivea gostam bastante, então, a gente acredita que as crianças, porque não conhece ainda, mas, é, a gente quer que chegue a isso muito mais gente, porque é um negócio que o pessoal gosta principalmente, as crianças gostam bastante e gostam muito da atuação do cachorro. Já voltamos com o nosso programa Deixa Brilhar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Oi gente, aqui é a professora Nívia apresentando esse quadro que se chama Borbulhando a Cachola aqui é para o programa Deixa Brilhar e é aquele quadro cheio de ideias diferentes cheio de criatividade e com muita reciclagem e hoje eu vou ensinar a fazer uma encomenda da Bruxa Mel ela quer contar a história do macaco e a velha lá no programa Deixa Brilhar e por isso ela precisava de uma bananeira para a contação de história e olha só que linda bananeira que eu fiz e eu vou ensinar vocês a fazer ela tem bastante material de reciclagem e é bem simples de fazer no caso a Bruxa Mel que é para a contação de história mas dá para fazer para uma maquete dá para fazer para uma decoração de alguma festa enfim ela pode ser muito útil para muitas coisas então com vocês como fazer a bananeira e os materiais que eu usei para fazer este trabalho foram TNT verde de vários tons TNT marrom massa de EVA amarela areia fita adesiva transparente garrafinhas e copos plásticos de vários tamanhos arame alicate tesoura e a pistola de cola quente para colocar a mão na massa esses dois gentis cavalheiros colocaram areia no balde para mim em seguida cortei os bicos das duas garrafas maiores eu vou encher de areia para que ela fique pesada e a nossa árvore a nossa bananeira pare em pé então como já falei o próximo passo foi encher as duas partes maiores com areia e vender com plástico peguei aqueles dois potes com areia e mais dois todos de tamanho diferente e forrei com TNT marrom por ordem de tamanho colei um em cima do outro e o caule de nossa bananeira está quase pronto mas para reforçar eu colei uma camada de TNT inteiro percebam que aqueles gomos que tinham ficado tão bonitos sumiram então para marcar os gomos com a ideia da professora Regiane que é essas mãozinhas que estão me ajudando cortamos tiras de TNT enrolamos e colamos marcando cada gomo para fazer as folhas da nossa bananeira eu cortei TNT de vários tons de verde a cinza em molde mesmo até porque as folhas não tem o tamanho certo vamos dizer que eu cortei essas folhas no meu olhômetro as folhas foram cortadas em duplas depois colei o arame no meio e colei uma na outra para que a folha fique bem viciosa e para finalizar prendi as folhas todas juntas como se fosse um buquê e colei na nossa bananeira só que ainda falta fazer as bananas da bananeira usei a massa de EVA fazendo vários círculos para definir o tamanho depois moldei cada banana fazendo a famosa minhoquinha achatando nas pontas como se fosse um quibe e dando uma entortadinha a próxima parte me exigiu muita paciência pois precisei esperar o dia inteiro para que a massa de EVA ficasse bem seca e eu pudesse continuar o trabalho desenhando na banana aquelas marquinhas pretas que ela tem bananas prontas é hora de montar o cacho colei uma na outra observando que as menores ficam nas pontas para ficar mais equilibrado e colei na nossa árvore espero que vocês tenham gostado da minha bananeira e até a próxima tchau mas não é com a bruxa não é com a bruxa quem vai contar é a fada lili minha irmã é que o marido da fada lili é o fado lulu um abraço para o fado lulu é o fado lulu olá olá pessoal aqui que é a fada lulu através do cipo portal lógico para mais uma hora da história e hoje vou contar uma história desenhada e é a história de um homem que morava numa casa redondinha e essa casa redondinha tinha uma janela redondinha e perto da casa redondinha de janela redondinha tinha um lago e nesse lago que também era redondinho era cheio de peixe e este homem que adorava pescar construiu uma estrada até o lago só porque um belo dia aconteceu que apareceu os pássaros sim eles foram até o lago e armaram a maior confusão os peixes começaram a saltar e saltaram de novo e saltaram de novo eles fizeram a maior bagunça e o homem que morava lá na casa redonda de janela redonda escutou a barulheira toda e queria saber o que aconteceu ele saiu da sua casa mas não enxergou nadinha então ele voltou para casa e foi espiar na janela e olha só o que ele descobriu quem é que estava fazendo a bagunça gente é aqui também tem um né oi está bravo isso mesmo ele conseguiu enxergar lá o que mesmo que ele chegou quem é que estava fazendo aquela bagunça e essa foi a nossa história tchau gente da contação de história da fada Lili né que é a esposa do fado Lulu Gabi Gabi conte a sua charada primeiro conte a sua piada que você trouxe para nós e quem disse que eu trouxe uma piada eu sei eu estou vendo isso daqui não não está vendo não é minha receita de bolo de caneca então fale sua receita de bolo de caneca tá eu vou fazer a piada na aula de física Joãozinho me dê um exemplo de energia desperdiçada contar uma piada de arrepiar os cabelos para um careca peraí eu culpo ele eu culpo ele que ele ele que me ajuda a escolher as piadas tá eu culpo ele então aí eu vou te explicar uma coisa tem meu aluninho lá na escola ele chega e diz eu não trouxe o caderno hoje porque a minha mãe não botou na mochila aí eu digo de quem é o caderno é seu da sua mãe de quem é o compromisso da piada é seu é do relâmpago ele que criou ele não cachou como assim relâmpago tá bom mas quem então errou é tudo coisa da identidade errou é do tempo relâmpago eu tenho uma pergunta pra você quem criou o programa nós então ele também tem responsabilidade de ajudar joga lá pra contra a regra é a produção traz as piadas eu não eu não eu não eu não falei eu não falei assim ah a culpa é dele que ele não me ajudou a escolher as piadas não eu falei que ele que escolheu a piada fui eu eu confesso eu preciso me redimir cometa relâmpago é tudo coisa da natureza Gabi já revela a sua charadinha também revela porque o negócio tá feio para não se brigar por por que colocaram uma cama elástica no polo norte tá aqui por que colocaram uma cama elástica no polo norte ó se você sabe deixe nos comentários eu vou revelar a resposta é a resposta é para o urso polar essa foi boa hein essa foi boa essa foi boa essa foi boa Gabi então essa foi a piada e a charadinha da Gabi Gabi já dá um recado para nossos ouvintes olha muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui não se esqueça de ir no nosso parabéns nosso instagram deixa brilhar pv e vá também no youtube deixa brilhar pv se inscreva no canal deixe o like ative o sininho para receber todas as notificações amanhã não tem aula bruxa mel tem certeza que amanhã não tem aula eu acho que tem não amanhã é sábado mas não tem aula no sábado eu acho que agora tem não lançaram uma nova lei enfim lançar é brincadeira então gente é obrigado pela sua paciência sua audiência e até a próxima obrigado gente até semana que vem beijos tchau ade 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma